E aí galerinha que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês pessoal? E aí galera, peço que vocês vão deixando o like aí, muito obrigado aos 95 mil inscritos no meu canal pessoal, muito obrigado mesmo a todos vocês que são inscritos no meu canal Galera aí ó, estamos com essa motinha aí, lá de Vargem Alto também, se eu não me engano, isso aí, lá de Vargem Alto também, mesmo lugar que era roxinha, chegou essa daí também, então, eu já vou estar levando, vou estar levando ali, agora são 8 horas da manhã, eu vou estar levando o pino cursado, a biela e um virabrequim que eu tenho aqui para já ir adiantando, né, e nós vamos começar a desmontagem desse motor aí já já, só que eu vou, eu acho que eu vou nela, eu não sei se eu vou nela, eu vou de carro, não sei, vamos ver, eu acho que eu vou de carro para poder não esquentar o motor, até tirei ela para cá, mas na verdade eu acho que eu não vou nela não, eu vou no meu carro mesmo para poder não esquentar o motor, não esquentar o motor dessa moto, então, bora lá né, bora lá para poder começar a correria porque hoje o dia vai ser pequeno, deixa o like aí pessoal para poder estar ajudando o vídeo, tem muita coisinha ainda pela frente aí, vai rolar vários salves aí, na desmontagem desse motor, beleza, bora lá Música 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 Tchau Tchau Desmontagem desse motorzinho aí Porque Segundão hoje, galera Agulho tá doido Penso Penso mesmo O processo aqui, né, pessoal A maioria de vocês aí já estão Mais do que por dentro Né A gente já tá por dentro aí Da desmontagem desses motorz Bastante vídeo aí que eu tô mostrando Né Precisei folgar os dois parafusos Da corrente de comando Será que esse motor é original, pessoal? Segundo ele, esse motor aqui Tava original Não sei, né O que eu tô vendo ali é um flange ali De dois ou três milímetros Se eu não me engano E Vejo que tem um comandinho aqui também Tem um comandozinho aqui, pessoal Agora, qual é aí? O que que tem nesse motor? Não sei Olha isso aí mesmo Olha isso aí mesmo Original, pessoal Original, olha Quem conhece aí sabe O motorzinho original Só que Tá É muito destachado Entendeu? Muita coisa mesmo Muita coisa mesmo Tá? Aqui ele tá no ponto, tá? Não tá fora de ponto não Ele está bem destachado mesmo Muito destachado Então, provavelmente, essa moto aí Não deveria estar muito das boas não Não sei, né Só falando Cabeçotezinho também Cabeçotezinho também Tá original também De tudo Então, parece que tá muito das boas não Ó Tem um pino de dois aqui Tem um pino de dois aqui, pessoal Pino de dois É Original com pino de dois milímetros Doideira, hein Cê tá doido Como diz a galera, né Cê tá doido Bom Deixa eu arrancar o O O A balança E a gente já volta Eu vou pegar no celular também Bora lá, galera Eu gostaria de mandar salve lá pro meu mano É O Armando da Titã Salve aí pro mano Armando da Titã O meu parceiro É O Rafinha Também pro Murilo aí Dono dessa moto também Do Albert Elias Melhoras aí, mano Elias tá meio doente, galera Que devido ter caído de moto aí Vou botar um pedacinho aí Do que aconteceu com a ronchinha aí Tá Tá Tchau 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 E aí vocês conseguem retirar o rolamento mais fácil, tá? Senão vocês vão sofrer muito. Aqui, ó. Retira ele. Entendeu? Ó, como tá difícil dele sair, galera, ó. Ó. Entendeu? Ó. Saiu, mas viu o trabalho que dá? Pra poder arrancar ele dali, não iria conseguir. Sinceramente, não iria. Aí a gente tem que pressionar aqui novamente, porque senão vai deslizar a embreagem e não vou conseguir folgar. Não sei se duas, se somente duas vai, eu vou conseguir folgar. Eu acho que sim, né? Não sei. Vamos ver agora. Vou colocar a chave aqui. Vamos ver. Assim. Deu pra folgar legal. Eu já folguei também aqui do balanceiro também. Vou retirar esse balanceiro. Pessoal, eu não irei retirar o balanceiro e irei usar o mesmo vira não, tá? Será usado um outro vira-brequim. Depois eu pego aquela chave que caiu. Eu irei usar um outro vira-brequim, tá, pessoal? Falando aí pra galera aí, porque às vezes o pessoal pensa que eu tô usando o mesmo vira-brequim da 150. Não. Vou usar outro vira-brequim da FAN 125. Tá? Então, ó, conseguimos retirar, né? Filé demais. E ele também vem reclamando aí que essa... Essa embreagem tem dado muito certo também, não. Normal, galera. Normal. Vamos aqui, nos salve aqui que eu tava mandando pra galera. Grave de salve aí, ó, pro meu mano Pina. E aí, Pina? Tudo de beleza com você, meu mano? O canalzinho tá aí, né? Aí, galera. Vamos deixar aí na descrição aí o canal do Pina. Aí, meu mano Brainer também tá aí, ó. Grave de salve pro meu amigo Brainer. É... Aqui da nossa cidade, né, galera? De pertinho. Então... Sempre o Brainer tá aí, ó, dando a moral pra nós aí. Né? De vez em quando ele até faz um corre pra mim aqui que eu pego no pé dele aqui. E ele faz uns correzinhos pra mim aqui também. O que soltou, galera? Às vezes tem uns que fica aqui, ó. Garrado aqui. Ó. Mas às vezes ele solta. Deixa eu botar ele aqui de uma maneira que não dê pra perder nada. Soltava para longe. Então, agora nós vamos retirar aqui o pedal de embreagem. E uma lateral... Tá praticamente... Já tá solta. Já tá... Desmontada. Consegui tirar aqui. É, o mano Pina. Grande salve aí também pro meu mano. Meu mano Rick. É, Rick dá alto giro. Grande salve, né, parceiro? Canal do Rick. Tamo junto, Rick. É nóis, meu mano. Uma limpezinha aqui, pessoal. Pra poder evitar de roer o rola... O... Tá duro o trem aqui. Provavelmente esse pedal tá empenado. Esse passador de marcha. E muito, tá? Pouco não. Muita coisa. Muita coisa mesmo, pessoal. Bora lá, galera. Tirei a tampa aí já pra poder adiantar o processo. E vocês sabem que... Só folga quando dá esse estralo, né? Estrala, aí sim. Queria mandar um salve pro meu amigo Ale Bafudo. De Cachoeira, de Itacomerim. Pro Souza. Pro Souza aí também. Mandou um salve pra ele. É... Vou mandar um salve também. Para o meu mano... Ednaldo. É... Salve pro Ednaldo. O chave tava na minha mão agora, galera. É impossível isso, não. O chavezinho tava na minha mão agora, 10. É... É doido. Vai ver se o trem some da mão da gente, tá? Vai ver se o trem some. Não tem importância não. Eu uso a outra. Até ela aparecer. Agora ela aparece Com certeza Se quiser aparecer, aparece Se quiser também não aparece Mas vai aparecer Dá um salve aí também pro meu amigo Mano Zica Grande salve aí pro Mano Zica Dona do abacate Galera, o abacate é porque a moto dele é verde Tá galera E é isso aí pessoal A gente não pode parar não, né Muita correria Hoje eu peguei bem cedo Nessa moto aí Entendeu Isso aí pra poder comprar umas Umas peças aí Que eu tava precisando comprar também E Pode parar não Pode parar Mas eu tô empatulado Com essa chave que tava aqui agora Meu Deus do céu Isso me atrasa muito pessoal Me atrasa demais Esse tipo de coisa Tá bom Só falta um meio Deu meio ruim aí na moto do Alê Esse final de semana aí Né Alê Quebrou 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 Soltou os parafusos galera Do estator Isso daí acontece muito, tá Acontece muito Aí soltou o parafuso do estator O parafuso da placa de partida Quer dizer Pegou no estator e Fez um estrago Normal Daí Se normal Que eu digo galera Se folgar Encosta mesmo Então Vocês que estão mexendo Que estator Com bastante cuidado Então pessoal Agora é só Folgar os parafusos aqui Retirar Quando ele estiver aberto aqui Eu volto a falar com vocês Bora lá pessoal Agora Depois de retirar Todos os parafusos Em volta do motor E um aqui embaixo Né Cuidado galera Aí na hora de tirar Os parafusos aí Pode esquecer Nenhum parafuso não Porque se não Na hora de vocês Forem folgar aqui Tá Pode ser que Vocês consigam Quebrar a carcaça De vocês aí Se vocês forçarem muito Então Fiquem ligados aí Nessa parte aí Tá Aqui eu estou usando Duas chaves de fenda Mesmo Tá Só para poder Pressionar ela Para cima Em alguns casos galera Vem até o rolamento junto Do eixo do peão Tá Então é normal Às vezes algumas carcaças Serem mais duras que a outra Isso daqui Não saiu o rolamento Junto não Achei que estava sem Essa arruela Mas não está Então galera A primeira parte aí Que foi a desmontagem Né Vocês curtiram aí E Agora nós vamos partir Para um outro Pessoal Eu vou ressaltar Uma coisa aqui Que eu tinha ressaltado Há um tempo atrás Essa moto aqui Ela está com um pino Ela está com um pino Cursado de dois milímetros Certo Mas eu vou tirar aqui Vocês podem ver Aqui Parece que esse enrolamento Dali não está legal não Não sei Então Ela Tirar aqui A luva Aqui O que acontece Vocês veem que a biela Não foi retirada Nem de um lado Nem do outro Por que A caixa de marcha Da dois mil e oito Não há necessidade De tirar na biela Tá pessoal A menos talvez Que seja um pino Cursado de Três milímetros Eu creio que Três milímetros Já deve Já deve pegar Então Peço que vocês deixem Um like aí pessoal Para poder estar ajudando O vídeo Beleza E agora nós vamos partir Para um outro vídeo E deixando Começando a parte Da Começando a parte Da Preparação Vamos começar Outra parte Que é a parte Da preparação Então Muito obrigado Por você Que visualizou O vídeo E Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Se Deus Permitir Vencedor Eu sou Vencedor Pra chegar Aqui Só Deus Sabe O que Passei Mano Só eu Sei Vencedor Eu sou Vencedor Pra chegar Aqui Só Deus Sabe O que Passei